Uber, quantos carros aqui para o pessoal poder vir escolher? Hoje, Cláudia, são 300 carros em estoque. Tem muito carro, muito carro para você vir e aproveitar a SAV e semi-novos aqui em Osasco. E para você que está querendo o preço, quanto são de pagamento, já podemos falar de pressão? Vamos. Vamos começar mostrando então esse Versace que o pessoal gosta, procura bastante, que é um carro que está barato, não é verdade? Hoje está barato. Esse é um GL prata que é no que ele é? 9394 de 12.900, Cláudia, por 11.800. Por apenas 11.800 reais, corre, porque realmente tem muito carro para você escolher aqui na SAV. Você tem aqui, você estava me falando, a condição de entrada muito facilitada, como é que funciona isso? Bastante, Cláudia, nós temos a entrada, zero de entrada, 10% de entrada, 20% de entrada, em três vezes. Você falou que é ato 30, 60 e aí financiando a primeira parcela só para ali 90 dias, né? 90 dias, após a compra, Cláudia. Vamos dar um exemplo também agora para um Golf GL 1.8, que ano que é esse? 95, Cláudia. Ele estava quanto? 13,5 por 12.500, Cláudia. 12.500? 12.500. Preço bom, gostei de ver, hein? Abaixei o bem para você que está querendo aproveitar. Veja a sua variedade, você tem Golf, você tem Palio, você tem muita opção de veículo. E tem mais um preço imperdível, que agora você está vendo, que é um Tempra. 16 válvulas, 2.097, está lindo esse veículo, estava saindo 16.300, era isso? Isso, Cláudia. Por quanto você está fazendo? É um carro completo hoje por 15 mil reais. 15 mil reais. Então, preço legal. Agora, olha, vamos chamar aqui, que eu vou te trazer a imagem de um veículo realmente que está imperdível, que é uma Blazer importada. É a Jimi, não é isso? É a Jimi. É 95. É 95. 95, completa, com transmissão automática. Piloto automático. Piloto automático. Banco inteiro. Todo em couro, ABS também. Todo em couro, ABS também. Quanto você está fazendo esse carro? De 31,5 por R$ 29,500. Como que está fazendo? Para trazer o carro no par de pagamento? Pode trazer seu carro, fazemos troca com troco, avaliamos. Tudo isso é SAB para você? Tudo aqui na SAB. Vim escolher. Você está sem dinheiro, vamos lá, gastou muito. Pode fazer um planinho sem entrada, não é isso? Fazemos também, Cláudia. Financiamento até quantos meses? Fazemos até 48 vezes, Cláudia. Olha, até 48 vezes. Então, olha só, você pode trazer seu carro, você pode botar dinheiro no bolso, que é o troca com troco. Troca com troco. Faz um planinho sem entrada, faz esse plano. Muito legal, 20% de entrada dividido em 3 vezes, exato 30, 60. E a primeira parcela é 90 dias, porque a SAB quer negociar. E tem mais um super carinho a respeito do IPVA. Qual é? Cláudia, hoje todos os carros aqui, os 300 carros que estamos negociando no IPVA. O cliente vem, compra o carro e já sai com ele. Quitado. IPVA 2001, quitado aqui na SAB para você. Em seminovos, já se interessou? É só vir fechar Bom Negócio. Realmente, tem muito movimento, mais de 300 veículos. Às vezes você roda de uma loja para outra e não encontra. Vai escolhendo o seu carro. Vai passeando enquanto eu vou dando horário, que é de segunda a sexta das 8h20. Sabe, domingo das 9h18. Há vinhos, autonomistas. 1172. E o telefone aqui? 3683-3999. 3683-3999. Você só vai ligar se tiver dúvida como chegar, porque aqui é em Osasco. Mas é muito fácil, porque de resto é vir, fechar Bom Negócio, escolher o seu veículo. Não é para ficar tentando comprar por telefone, não. É realmente, o esperto chega antes, não é mesmo? Tudo isso e muito mais é SAB e seminovos. Mais de 300 veículos esperando.